Pense em lugar aconchegante com aquela comidinha gostosa com sabor de quero mais É aqui no restaurante La Gábia Só não come no La Gábia quem ainda não conhece Roste Bolsas está com tudo agora nesse ano de 2021 Pra você que já conhece a loja, né? Loja Chiquérrima, tudo que você precisa Tem a linha escolar completa, malas de viagem Tem também as bolsas femininas que eu quero dar esse destaque especial Gente, olha cada modelo, dá pra combinar com todos os looks aí, hein? Tamanhos bem variados, bem diversificados, tá linda demais Olha essa vermelha que chiquérrima, não é? Ai, mas eu tenho uma que eu me apaixonei, gente Olha essa cor, dá uma espiada pra você arrasar agora nesse verãozão Imagina, ó, eu que tô toda de preta aqui, ó, que destaque chique, não é? Você levando essa bolsa, você ganha mais uma de presente Então vem duas, que você pode usar essa que você vai levar de presente Tanto a bolsa tira colo, que você coloca aqui pra ficar toda chiquérrima, poderosa Ou então você vai tirar a alça, olha aqui E ela vira necessaire, dá pra você usar como necessaire Arrasou, não é? Agora vamos conferir alguns modelos lá do nosso setor Masculino, carteira, cintos, pasta executiva, tudo de bom Vai viajar? Então corre, viu? Olha, tem tantas opções, tamanhos E é claro que eu vou dar uma passeada porque olha só quantos modelos de mochilas Adulto, infantil e é claro que não pode faltar a linha escolar completa Você confere tudo isso e muito mais aqui na Rússia Loucura, loucura, queima de estoque total aqui na Inovar Móveis e Colchões Olha, descontos de 30, 40, 50% Então corre pra cá Inovar Móveis e Colchões Dá pra você parcelar no Carnê em até 24 vezes No cartão em 10 vezes Tá esperando o quê? Tudo novo na sua casa O lugar certo pra você é aqui Inovar Móveis e Colchões Vem! Olha a festa aqui na Teresinha Calçado Gente, mês de aniversário Agora é o dia 19 de janeiro 40 anos de loja E é claro que quem ganha presente é você Que é o nosso cliente fiel Que sempre vem nos prestigios 40 anos de loja Eu estou aqui no plantão de vendas do Nature Residencial Clube Porque eu sei que você é exigente ao escolher uma boa localização Um lugar com segurança pra você vir morar com toda a sua família, não é? Então corre pra cá Porque olha, nossos atendentes aqui, o pessoal do plantão Vai te receber com o maior carinho Porque aqui é o lugar pra você Fácil localização, pertinho do centro Uma área de lazer A gente gosta de praticidade, qualidade e várias opções Então o lugar é aqui, olha, os apartamentos com 3 dormitórios Sendo um com suíte, um arraso pra você Plantão de venda Porque é natural escolher viver bem, não é? Então corre pra cá, pro Nature Residencial Clube E você sabe a importância de cuidar da saúde dos seus olhos, não é verdade? Até mesmo quando você vai escolher aquele óculos de sol poderoso Você se preocupa com a saúde? Então corre pra cá, pra Zaz Vision Center Porque eu sei que tá rolando promoção de óculos de sol da Marcoran de Blue E eu tô aqui do lado do William Porque ele vai... Ove, venha ter uma experiência Zaz Vem pra Zaz Olha só, cuidar do nosso visual Da nossa estética Da nossa aparência É tudo de bom, não é? Ainda mais em um lugar chiquérrimo Eu estou encantada pela decoração, pelo espaço Dá vontade de ficar aqui o dia Eu estou no estúdio Bru E aqui é o espaço Bru Pra você ficar bem relaxado com esse ar livre, esse ar gostoso, né? Exatamente São todos os procedimentos aqui É tratamento personalizado, gente Você só vai encontrar aqui E fora os outros espaços Tem estética Tem a loja também Que eu dei respiada lá nas peças Chique demais O arrasou, não é? Passa o endereço pra todo mundo vir pra cá IP Forros e Divisórias Tá passando aqui pra te dar aquele recadinho especial Olha, 2021 já estamos funcionando a todo vapor E dá uma espiadinha no estoque enorme aqui Esperando por você Pra você que tá reformando a sua casa Seu escritório, a sua empresa Corre, venha fazer o seu orçamento Porque os melhores preços estão aqui Na IP Forros e Divisórias E olha só que lugar incrível Muita alegria, muito colorida Até a gente que é adulto Volta a ser criança Num lugar como esse Não é verdade? Então eu quero convidar você A trazer os seus filhos Pra sair da frente do computador Da frente aí do videogame Pra vir se divertir de pertinho Aqui no Play Toy Park 2021 tá com tudo E como é que tá o carrão aí? Já pensou em dar um banho de loja? Deixar ele bonitão? Então o lugar certo pra você É aqui na Renovele Olha, trazer o seu orçamento 2021 Carro tudo de bom pra você Aqui na Renovele Vem pra cá Savana, Palmitos e Emporio O lugar certo pra você Que está em busca de uma vida mais saudável A gente fala tanto sobre a reeducação alimentar E isso não é só uma questão de estética De perder peso não, gente É de vida mesmo Saúde São vários os benefícios E olha, aqui você encontra tudo o que você precise Com aquela qualidade especial Qualidade profissional Vida saudável, reeducação alimentar Viva bem, cuide da sua saúde Aqui na Savana, Palmitos e Emporio Vem!